Seja bem-vindo a 15 Curiasidades do Mundo dos Games Especial Street Fighter! Saga te usa um tapa-olho porque ele literalmente não tem o olho direito. As caveiras no colar de Dawson são de crianças mortas por um vírus na vila onde ele morava. E mais bizarrências com o menino Dawson, a Capcom mencionou que o personagem cospe fogo porque ele ama curry muito apimentado. Sonic Boom poderia ter sofrido mudanças no seu nome devido ao famoso ataque de Gael com o mesmo nome. Blanca não é brasileiro, ele foi um garoto chamado Jimmy que sobreviveu a uma queda de avião e viveu na floresta amazônica. O primeiro esboço de Street Fighter mostrava os personagens completamente diferentes das versões finais. Dawson, por exemplo, era um índio gordo. Abel é na verdade um robô criado por Bison. Em Street Fighter 3 o personagem principal é Alex e não Ryu. No mangá de Street Fighter, Akuma matou Bison. Quem é casado? Sua mulher é Elisa, irmã de Julia, esposa de Gael. Tá parecendo laço de família essa porra. O nome de Bison, Vega e Balrock foram trocados na versão dos Estados Unidos. Final Fight se passa no mesmo universo de Street Fighter. Ryu sofre de aracnofobia, ou seja, ele tem pavor de aranhas. O primeiro nome de Zangief no projeto do jogo era Vodka. Imagina isso, véi. Seria esquisito demais se eu ouvi o povo dizendo eu vou lá beber Vodka. Se você acha a Kami sexy, eu tenho uma má notícia pra ti, véi. Ela na verdade é um clone do Bison, né? É idôntico. Desculpa acabar com as suas fantasias sexuais. Música 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 Música